Olá, seres gratos do universo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Seja Grato Sim. Eu sou a Gaia, terapeuta de expansão da consciência e reprogramadora mental e vibracional. E hoje vou trazer para vocês mais um dos princípios herméticos, que é o princípio da correspondência. Bom, não faz muito tempo e eu fiz um vídeo falando sobre o princípio do mentalismo. Se você ainda não viu, vou deixar o link aqui embaixo e também vou deixar o link de um vídeo que falo resumidamente sobre os sete princípios herméticos. É bem interessante que você veja esses dois vídeos para poder entender melhor os princípios que irei trazer aqui para vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu gostei nesse vídeo. Se ainda não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho aqui no nosso canal, porque assim você recebe todas as notificações de vídeos novos e também ajuda o nosso canal, ok? Então, seres gratos, os sete princípios herméticos, eles são princípios estruturantes do universo. Essas leis explicam o funcionamento do universo em todas as suas dimensões. São princípios que trazem clareza sobre os aspectos da nossa vida. E quando começamos a agir segundo essas leis e a entender como cada uma delas funciona, fica muito mais fácil de fazer com que as coisas fluam de forma mais harmoniosa e com menos resistência. Justamente porque você não fica indo contra esses princípios. E esses princípios estão sempre presentes em nossas vidas. E são eles, o princípio do mentalismo, da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo, princípio da causa e efeito e o princípio do gênero. E hoje eu vou falar sobre o princípio da correspondência. E em breve eu vou fazer mais vídeos sobre os outros princípios também e deixo aqui no canal para vocês. E o princípio da correspondência diz que o que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. É uma lei que traz uma correspondência entre o macrocosmo e o microcosmo. Podemos dizer que o macrocosmo é considerado o universo e o microcosmo a terra. Ela diz que existe uma equivalência ao que está em cima e o que está embaixo. Não é igual, tá gente? Mas semelhante. Como a composição do nosso sistema solar, por exemplo. Onde orbitam vários planetas. E é bastante parecido com a organização de um átomo. E se você observar a árvore, ela também fica bem visível esse princípio. A copa da árvore é bem parecida com as suas raízes. Então o que está em cima é como o que está embaixo. Tudo que existe dentro de você, existe fora também. Quando a gente diz que você materializa a sua vida. É justamente porque o que está dentro de você é projetado para fora. E este princípio, ele fala sobre a correspondência também existente em planos superiores e inferiores. Ou seja, tudo que existe no plano superior, no plano divino ou na mente do todo. Também existe uma porção disso dentro de nós. Usando a Bíblia como exemplo desse princípio. Nela aparece por meio das metáforas e analogias presentes nos diversos textos sagrados. E um desses textos é onde diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Aqui encontramos a primeira grande correspondência. Mas isso não significa que somos iguais a Deus. E sim que somos semelhantes. E assim como Deus, o homem também cria o seu próprio universo. Por quê? Porque o seu universo é mental. Porém a mente humana, ela é imperfeita. E a mente de Deus é perfeita. Aqui a ideia é que o nosso mundo interior, comandado pela mente, tem o seu correspondente no universo ao nosso redor. Ou seja, o seu mundo externo, ele é um reflexo do seu mundo interno. Eu só percebo, gente, a raiva ou outros sentimentos porque eu já senti isso também. Então se eu enxergo algo fora, é porque isso está dentro de mim. E é aqui que é preciso ver o que se precisa trabalhar em mim. O que se precisa ser limpo em mim. Podemos encontrar correspondência em tudo à nossa volta. Seja no plano físico, no plano mental ou no plano espiritual. O princípio da correspondência, ela se manifesta em tudo. E ela nos faz refletir sobre quem nós somos de verdade. Por quê? Porque há uma harmonia e correlação em todos os planos. E as leis herméticas, elas trazem essa compreensão de que nada está solto no universo. Tudo está correlacionado. E é importante que você compreenda esses princípios. Porque quando você joga o jogo da vida, a partir da regra do universo, entendendo como tudo isso funciona, você acaba ganhando força e compreensão. E aí você começa a ir tirando a responsabilidade que você jogou nos outros, trazendo para você. Porque toda situação que está se manifestando fora de você, foram escolhas e aprendizado que você pediu que acontecesse. Para que você aprendesse algo com aquilo. Não é uma questão de acontecer por acaso. É uma questão de fluxo natural de energia e movimento entre você e o universo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que esse conteúdo é um assunto bem complexo. Mas eu tentei trazer aqui da forma mais simples, para que vocês entendessem da melhor forma. Ok? Beijos e até a próxima. Tchau.